Eu quero confessar para vocês, e falo isso com orgulho, possivelmente se não fosse um governo como o nosso aqui no Brasil, o Evo Morales teria tido muito mais dificuldade na Bolívia, porque aqui no Brasil havia uma elite atrasada que queria que o Brasil fosse duro com a Bolívia. E eu lembro da primeira conversa que você teve no meu gabinete com o Evo Morales, com o Marco Aurélio Garcia, quando você perguntou ao presidente Lula, como você se comportaria se nós nacionalizássemos a Petrobras? Isso antes de eles serem governo. E eu disse, olha, o gás é de vocês, o petróleo é de vocês, portanto, vocês fazem o que vocês quiserem. E foi assim que nós nos comportamos. E aí 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 E aí